Uma observação aqui rápida, se você me permite, Fabiola. Claro, claro. Curioso, né, que o Elon Musk adora a China, né? Em abril ele desembarcou na China, teve com o primeiro-ministro da China, se você procurar aí tem fotos dele apertando as mãos do primeiro-ministro da China, porque a Tesla multinacional dele, que fabrica carros, tem na China um dos seus maiores mercados. Então a relação dele com a ditadura chinesa é a melhor possível ou não é a melhor possível, porque a China também tem muitas empresas chinesas querendo competir e conseguindo competir com a Tesla, mas ele tenta fazer um doce com a ditadura chinesa. Vai lá, fala, conversa, aperta a mão, vende o produto dele. Então eu acho que é complicado, né, falar assim que há um Don Quixote no mundo lutando contra as ditaduras, quando a realidade é totalmente diferente dessa. Ele tem abertamente, faz campanha, por exemplo, contra a Câmara Harris nos Estados Unidos, ele abertamente xinga o Lula de tudo que ele quer, xinga o ministro Alexandre de Moraes de tudo que ele quer. O Elon Musk está longe de ser um personagem isento, que só tem compromisso com a liberdade, né? Então eu acho que isso precisa ficar claro também, para as pessoas raciocinarem com quem é o personagem. A outra coisa que eu queria dizer é que eles falam que o Alexandre de Moraes é um ditador. O Alexandre de Moraes é um juiz de uma democracia, né? Ele foi indicado, ele não foi, não é que teve uma ditadura no Brasil, um golpe militar que fechou o Supremo e indicou só pessoas alinhadas a uma ditadura. Não, ele foi indicado e nomeado na democracia por um presidente, o Temer, que não foi eleito para ser presidente, mas foi eleito para ser vice-presidente, assumiu o cargo e o indicou, dentro das regras da democracia brasileira. Ele tem toda a legitimidade para tomar as decisões que ele está tomando. Muito embora a gente possa criticar, e ele tem sido muito criticado nas suas decisões, mas ele tem legitimidade para tomar essas decisões. Bacana aqui a análise da Mônica. E outro aspecto, né, Mônica? Se a gente for ver, se a gente for analisar, a Árabia Saudita é acionista minoritária, mas é acionista dessa rede X, né? E a fábrica da Tesla, a fábrica de automóveis do Elon Musk, que tem na China, não é uma fábrica qualquer, né? A maior fábrica da Tesla funciona lá em Xangai, na China, né? Então, realmente, ele hasteou na plataforma digital bandeira da hipocrisia, né? Evidentemente que isso não é defensor de liberdade de expressão, de democracia, de nada disso, né? Ele realmente transformou a rede X numa plataforma de lançamento dos projetos da extrema direita no mundo, inclusive no Brasil, né? E é isso que ele está fazendo. Inclusive, em desapreço da sua própria rede de internet, a sua própria corporação digital. comprou lá por 40 bilhões de dólares e vale uma fração disso hoje. Ele retirou a transparência das contas da plataforma, que está perdendo dinheiro, efetivamente. E, em algum momento, os sócios vão questionar esses movimentos do Elon Musk, porque, se ele pode rasgar dinheiro, talvez outras pessoas não estejam tão dispostas a ter prejuízos assim, de forma tão voluntária.